Lembrando meu velho pai e toda minha família, do jeito que fomos criados, resolvi compor esta canção, que é a mais pura realidade. Música Era pouca comida para nos alimentar. Música Nós trabalhava na roça, desde clarear o dia. Só parava pra comer e até que escurecia. Dava uma fome danada, a hora que nós comia. A fome continuava e o meu pai percebia. Então para disfarçar, estou sem fome e dizia, aquela bolacha dele a nós então repartia. Música 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 Música